E beleza pessoal, aqui é o Draco, sejam bem vindos a mais um vídeo Dessa vez eu tô aqui de volta com o segundo episódio da série D.A.T. Dragões de Titãs Dessa vez eu vou jogar no multiplayer, beleza? Eu vou fazer aqui bugadão Hum... Acho que eu vou cooperativa mesmo Ou não, vou PVP, vou PVP, vai ficar melhor acho, pra um gameplay desse jogo Né? Ou não? Beleza, o que é que eu tenho que fazer agora? Hum... Hum... Tá procurando jogadores É, procurando jogadores Vamos ver aqui o que eu tenho nas mensagens Quero ser seu amigo AeroFriends Beleza Não conseguiu achar Vamos fechar aqui Vamos cooperativo mesmo Não conseguiu achar Quando eu achar assim qualquer coisa Eu volto Ou não, não Eu vou No single play mesmo No single play Vamos lá pegar o dragãozinho que eu gosto E esse daqui Dá um real Beleza Vamos esperar aqui Começar a batalha E eu cliquei no bagulho ali Sem querer Tranquilo Vamos esperar Vamos esperar Carregar Né? Vai jogo Beleza É... Travou Beleza Nossa Por que no single play Ele É... É... Muito sensível Sei lá Nossa Vamos lá Vamos até cá Esses bichos que tão comigo é tudo boot Beleza Não é tipo multiplayer não Ah, isso aqui são bichos inimigos Cadê? Onde é que eu to batendo? São São Morre Viado Não Eles não tão atacando eu Epa Epa Esses aqui são bichos do mal Pô, eu to atacando pra trás Enquanto o bicho tá na minha frente Veja onde Nossa Assim é muito ruim a sensibilidade Sei lá Eu acho que eu vou Mexer em alguma configuração Não sei Tá muito ruim essa sensibilidade Sério Cê vira um pouquinho e gira tudo Vei Aí quando eu quero que vira Não vira Não vira Não vira Não vira Olha Dê um clique No teclado Gira 360 Ai que frio doido Caralho Caralho Vou ter que chegar de novo Morri Não tem problema não Vamos lá Aqui cheguei Nossa Isso é muito bom Olha esse bagulho Nossa Sério Porra Fica quieto Pronto Cheguei bem Na frente Porque Seja 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 E Seja Seja Vai, ô dragão viado. Arte, arte, arde, 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 arde. Quero ver se eu não vou matar. Porra, qual foi? Vou botar uma cumba agora, ou... Ataca, aar... Não quero ele mais esse não. Quero não! De jeito nenhum. Como que sai? Hummm Deixa eu ver Qualidade de gráfico Oh O do O do O do Não tem nada O bagulho Então beleza Muito ruim Esse negócio O basic tutorial foi bem Ó Vamos ver Descarrega Beleza Vamos Lá Shop Lanta Hum Eu quero essa caixa Vocês não estão vendo Mas tem Nossa Massa Deixa eu ver aqui Ah essa aqui só compra com Dinheiro normal Vamos Vamos ver um play aqui Se vou play Vou tentar um Multiplayer Aqui Vamos Vamos ver se vai Quando chega lá galera Eu volto Depois de 4 anos Aqui Já estou adulto É Não Não está indo No mundo de play Vou ficando por aqui Saçando Dê um gostei Para ajudar Se não for inscrito se inscreva Para receber mais vídeos como esse Dê um like Mais favorito E comente O que você achou Do vídeo Beleza Até o próximo episódio Galera Achou É com Há Eu sei Relax Pronto Até o próximo episódio Galera Falou